Pessoal, graça e paz, nós estamos aí no último mês, aliás, dia 6 agora, dia abril, já começa a nova turma no nosso curso de teologia biblista, imparcial. É um curso 100% online, você pode fazer ele inteiro pelo celular, certo? Não existe a necessidade de você ter um computador, é um curso não de nome nacional, o preço é super acessível, ok? Então ainda dá tempo de você fazer aí a sua matrícula e aprender com a gente essa teologia, certo? Às vezes a gente gasta tempo com tantas coisas, com o Facebook, com o WhatsApp, vendo coisas aleatórias aqui mesmo no YouTube e falando de coisas que, enfim, não são frutíferas, às vezes a gente gasta dinheiro com tantas coisas, né? Trocando um aparelho celular, às vezes sem necessidade, etc e tal. Então vamos aplicar um pouco também nessa questão do conhecimento, né? Vamos crescer em graça, lógico, mas vamos crescer em conhecimento também, né? Então eu aguardo aí o seu contato para você fazer parte da nova turma. Não são aulas ao vivo, eu já envio as aulas prontas, elas ficam armazenadas, você acessa a hora que quiser, então você mesmo vai fazer seu próprio tempo, ok? Em determinada ocasião, eu observei algumas pessoas, não participei do assunto porque eu estava sem tempo e até mesmo porque quando você entra em um assunto e expõe a sua opinião, automaticamente você está abrindo para que pessoas venham a perguntar acerca disso. E se você não tiver tempo, se você não tiver disponibilidade para responder, fica ruim. E responder pelas metades é pior, porque aí ao invés de não ajudar, você ainda pode atrapalhar, né? Então eu deixo para participar dos assuntos, quando eu tenho tempo, disponibilidade para expor o que eu entendo e para responder as dúvidas que isso possivelmente possa gerar, né? E tempo é algo que nós não estamos tendo aí ultimamente, né? Mas graças a Deus, o trabalho tem fluído, né? Ossos do ofício. Mas enfim, nessa ocasião eu pude observar uma pessoa dizendo, aliás, algumas pessoas comentando sobre isso, mas uma em especial dizendo que a doutrina do aniquilacionismo é um tipo de ateísmo ou algo nesse sentido. E isso é perigoso, certo? Olha, eu já acreditei que o ímpio vai queimar eternamente, 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 eternamente. Já acreditei. Me ensinaram assim quando eu era criança. Os primeiros materiais que eu tive acerca da teologia eram materiais que me ensinavam assim. Eu ficava pensando, pô, tá aqui, ó, em Mateus. E irão estes para a vida eterna e os injustos para o tormento eterno. E a besta e o falso profeta, lá em Apocalipse, serão atormentados pelos séculos dos séculos. Aí a gente vai para Daniel. E uns ressuscitarão para a honra eterna e outros para o desprezo eterno. Então eu me deparava com algumas passagens e pensava, pô, cara, de fato, o ímpio vai queimar eternamente, 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 eternamente e eternamente. Mas eu não falava que a pessoa que crê no aniquilacionismo está defendendo um tipo de aterrismo e pê-pê-pê, pá-pá-pá. Não falava isso. Aí comecei a estudar essa doutrina, comecei a entender melhor a questão do contexto, certo? Comecei a abrir os olhos para alguns problemas que existem em nossas traduções. Comecei a fazer análises, né? Comparar um contexto com outro, lembrando que os contextos precisam manter uma harmonia entre si e regras de hermenêutica e exegese até não tem mais jeito. Vocês compreendem, né? Eu não vou ficar aqui detalhando esses pormenores. Então passei a entender que o ímpio, ele vai pagar pelos seus pecados no inferno. mas, depois disso, ele deixa de existir. Ele é expulso de Deus. Fora de Deus não existe existência. Certo? Não é o que o apóstolo Paulo fala importando de Epimênesis, né? Onde ele fala em Deus existimos, em Deus nos movemos e etc e tal. Também não vou entrar nesses detalhes. Então, o ímpio, ele paga pelos seus pecados, ele sofre a segunda morte. Depois disso, no lago de fogo. Ele é destruído, o inferno é destruído. Mas aquelas passagens, eu tive que ter uma explicação para elas. Inclusive, eu explico sobre isso nos meus livros de teologia não denominacional, teologia imparcial, Eclésia e Reforma Já, volume 2. É, no volume 2 que eu falo sobre isso. Falo sobre isso no curso também, ok? E hoje, tendo um conhecimento um pouco mais amplo do que o conhecimento que eu tinha na época, até mesmo porque isso faz parte, a gente não para no tempo, a gente continua estudando, né? Eu estou estudando essa teologia, estou labutando nisso há 25 anos. Eu comecei, eu era adolescente e era mais difícil. Tanto é que os primeiros materiais que eu tive contato eram materiais institucionais, que ensinavam aquilo que a instituição defendia. Eu fui abrindo os olhos para a necessidade de estudar uma teologia imparcial, fora de uma ótica pré-moldada. E isso naquela época era mais difícil. Já existia internet, mas não era acessível. E mesmo para as pessoas que tinham acesso a essa internet, ainda era difícil. Então a gente tinha que correr atrás dos materiais de uma forma totalmente arcaica, em comparação à forma que a gente tem hoje, com ferramentas virtuais e tecnológicas e etc. E hoje, voltando aí, eu não tenho coragem de atacar as pessoas que acreditam que o ímpio vai queimar eternamente, eternamente, eternamente. Eu não tenho coragem de atacar essas pessoas dizendo que são ateus, é um tipo de satanismo. Isso eu acredito que é um erro de interpretação. Certo? É um erro de interpretação. E também compreendo que nós temos Daniel falando de pessoas que vão ressuscitar para o desprezo eterno. Nós temos o Evangelho de Mateus, onde está escrito e estes irão para o sofrimento eterno. Aí entra a questão da etimologia em Mateus, por exemplo. Nós temos colazim e não bazanos. Mas aí já é um outro assunto. Certo? Nós temos o Apocalipse. E a besta e o falso profeta. Esses agem através da eficácia de Satanás. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Aí o apóstolo João, lá no Apocalipse, não vai falar com essas palavras. Mas ele diz que esse falso profeta, essa besta, enfim, eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então eu compreendo que existem essas passagens que podem influenciar essas pessoas, e etc, e etc, e etc. Mas nós precisamos ficar dentro do campo das ideias, do campo argumentativo. Para você ter uma ideia, só para a gente finalizar. Hoje eu me posiciono contra o calvinismo. Já escrevi um livro, inclusive os links, para você que quer conhecer um pouco mais acerca dos meus livros, ou até adquirir algum, os links na descrição desse vídeo. Escrevi um livro com o título Desfazendo o Calvinismo à Luz da Bíblia. Mas eu já acreditei em total determinismo divino, que é uma doutrina calvinista. Já acreditei em dupla predestinação, que também vem do calvinismo. Então eu tive que abrir os olhos, eu tive que entender. Olha, vou ler Romanos, principalmente capítulo 9, à luz do conjunto do contexto. Eu vou analisar o contexto raiz de toda a referência que Paulo está importando. Agora eu quero a etimologia. Lembrando, não sou professor em grego. Eu uso léxicos para traduzir. É uma labuta. Entende? Tem pessoas que conseguem de cabeça. Não é o meu caso. Ok? Então, para mim, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas, em contrapartida, a gente tende a valorizar aquilo que traz mais dificuldade mesmo. Não quero generalizar isso. É um outro assunto. Mas eu tive que abrir a minha mente para descobrir. Certo? Então foram anos e anos de estudo, de quebrantamento de orgulho, até eu chegar ao ponto de falar assim, não creio mais nisso. Isso aqui está errado, porque o contexto prova que está errado. As locuções pronominais indefinidas provam que não é assim. A oração, aliás, a conjunção subordinativa condicional, em versículo tal, mostra que não é assim. O contexto raiz dessa referência mostra que não é assim. O bloco de Romanos, onde esse capítulo está inserido, prova que não é assim, e etc, e etc, e etc. Entende? E hoje, eu compreendo que é uma doutrina que... Só o sangue do Cordeiro. Mas existem pessoas principiantes nessa doutrina, essas pessoas podem acordar. Algumas, eu já vejo uma dificuldade maior, porque elas vivem dessa doutrina, elas ministram essa doutrina, são pessoas que têm doutorado nessa doutrina, e se essas pessoas negarem essa doutrina, podem perder seu sustento. Então, existe um conjunto de fatores, toda uma cadeia de fatores, que precisa ser examinada, analisada, antes de você apontar para a pessoa, e dizer assim, você é um anticristo, você é um... sei lá, uma nova derivação de ateu, ou sei lá, enfim. É preciso ter discernimento. Né? O aprendizado, ele é gradativo, você não começa hoje, e amanhã já está dominando o ensino X ou Y. Inclusive, eu falo disso com meus alunos. Eu já tive aluno que começou um dia no curso, e menos de uma semana depois, já estava me questionando. Professor, e aí? E as aulas sobre o apocalipse? A escatologia, como é que é? Quando é que começa? Eu quero aprender sobre isso. sobre o apocalipse? Sobre o arrebatamento, o anticristo? Calma, calma, calma. Calma. Né? É preciso você entender várias coisas antes. É preciso você construir uma estrutura antes. É preciso você ter todo um preparo antes, para quando entrar nisso, você não ficar louco. E não se perder. No meio das idas e vindas? No meio dos ciclos apocalípticos? Enfim, não vou aprofundar, mas vocês já entenderam. É igual a pessoa aqui ilustrando, às vezes até de uma forma nada a ver, mas você vai compreender aí o segmento do raciocínio. É igual algumas pessoas que entram na academia hoje, e amanhã elas já querem estar musculosas. Não é assim, mano. Não é assim. A não ser que você faça uso de substâncias que vão prejudicar seu corpo. Então, o conhecimento é mais ou menos dessa forma. Você tem que ter paciência. Caso contrário, você vai entrar sem preparo e você vai fazer mal para o seu intelecto. Então, a gente tem que pensar muito antes de falar assim, olha, aquilo ali é um satanismo. Aquilo ali é um ateísmo. Aquilo ali é isso. Aquilo ali é aquilo outro. Se eu falo hoje, é porque eu estudei. É porque eu tenho uma base argumentativa para defender aquilo que eu estou falando. Certo? Tal como pessoas que, pelo amor de Deus, dizem assim, olha, o arminianismo é uma vertente pelagiana. O arminianismo é um pelagianismo com uma roupagem nova. Gente, e o pior de tudo é que tem pessoas que têm paciência para discutir com esse tipo. Eu respeito a pessoa. Eu discordo da opinião. o fato de eu respeitar a pessoa não quer dizer que eu tenha que concordar com a opinião, não quer dizer que eu tenha que ter paciência para discutir com esse tipo. Então, a pessoa tem que pensar antes. De onde você tirou que o arminianismo é um pelagianismo com uma roupagem nova? Tem algum documento? Tá, vamos supor que tenha. Onde está escrito isso no documento? O contexto disso no documento aprova a sua afirmativa? Vamos aprofundar um pouco mais? Então, é assim que funciona. Então, cara, é complicado. É por isso que agora a gente finaliza mesmo. Nós já estamos com 15 minutos aí. É por isso que eu não fico perdendo meu tempo com essas pessoas, principalmente em redes sociais. Se alguém quiser achar que eu estou sendo arrogante, que eu estou sendo... Eu não tenho problemas com essas coisas. Vocês podem pensar aí. Enfim, eu defendo a liberdade. Certo? Mas vamos pensar antes de falar algumas coisas. Certo? Espero ter ajudado aí. É um conselho. Conselho ninguém é obrigado a acatar. Mas fica aí essa reflexão. Ok? Faça parte do nosso curso. Os detalhes na descrição desse vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.